Algumas sugestões para todos nós, sugestões para o cotidiano da vida. Comer quando tivermos fome, comer moderadamente, evitar os excessos, não fazer do comer um vício. E toda hora está beliscando. Porque quando a gente está dentro de casa, sozinho, sem fazer nada, sem trabalhar, a gente tem mania de estar toda hora beliscando alguma coisa que a mulher da gente fez ou que nós compramos. E isso torna-se vício. E aí vem o peso, o sobrepeso, e as pessoas dizem, ah, não sei por que eu engordei. Evitar alimentar-se fora das refeições. Mastigar bem os alimentos antes de engolir. Na hora da refeição, nada de lembranças tristes, de aborrecimentos, de estresse. Se possível, ponha uma música suada para você ouvir. Antes de começarmos as refeições, façamos uma prece de agradecimento a Deus. Mas façamos de coração, não por obrigação. Falar menos durante as refeições é bom. Para a gente não ingerir ar, formar gases. Os alimentos com muita gordura animal, ou com muito sal, ou com muito açúcar, são prejudiciais à saúde. Vamos moderar esses alimentos. Dormir bem. Pois na hora de dormir, a gente tem que se fazer como estivéssemos anestesiados. porque não tem coisa mais parecida com a morte do que o dormir. E dormir, no máximo, oito horas. Tem gente que tem tanta preguiça que e dorme de uma maneira incrível. Oito, dez, doze horas, sem parar. Dormir em um ambiente ventilado, silencioso, sem a penetração de luzes diretas, oxigenado o ambiente. antes de você dormir, recomendo de novo, faça uma prece. Tenha a mente descontraída por pensamentos positivos e elevados. quando acordar, acorda de uma maneira tranquila, relaxante. Estudar. É bom estudar. O estudo traz sabedoria e cultura. Tenha disciplina nos seus estudos. Marque uma determinada hora. hoje, eu vou estudar das nove até as dez. Precisa mais do que isso. Trabalho. O trabalho valoriza o ser humano. Quando a gente trabalha, a gente se sente mais útil. Não quer dizer que os que trabalham com a força física sejam mais valorizados do que os que trabalham com a mente ou o pensamento. com a inteligência. Procure sempre trabalhar com alegria, com serenidade e com intervalos de repouso para não esgotar-se. Tem pessoas que sentam-se diante de um computador e fica ali horas e horas ou então diante de uma máquina de escrever que antigamente era assim. Fica horas e horas pá, pá, pá. Levante-se respire, faça um relaxamento e volte. Procure trabalhar sem tensão, sem estresse, sem ansiedade ou irritação. Pois o trabalho com esses elementos não traz produção alguma benéfica. Esses elementos atrapalham a saúde física, mental e espiritual. Trabalhe consciente que você está sendo importante para com a sociedade e para com você mesmo. Saiba usar bem o seu corpo. Evite os excessos até no relacionamento sexual. Seja moderado para evitar desgastes da energia biológica e mental. Sexo com amor é benéfico. Podes, porém, intensificar o seu jeito de fazer amor. Um amor sadio. em todos os sentidos. Moderado. Tanto no namoro como no romance como no casamento. Com as pessoas até o relacionamento sem sexo com as pessoas sabe a ter ternura, delicadeza, educação, cortesia, carinho, gentileza. As pessoas gostam de ser bem tratadas e receber gentilezas. Portanto, faça gentilezas e, se possível, exija gentilezas. Cuide do seu corpo, banhe-se todos os dias, se possível banho frio para energizar a circulação. Faça exercícios físicos sem excessos. Tem pessoas que fazem todos os dias academia, mas fazem uma, duas horas sem parar. Isso não traz benefício nenhum. Você pode até fazer todos os dias, dias, mas no máximo quarenta minutos, uma hora. Sem exigir do seu corpo o que o corpo não pode dar. Para você fazer isso, faça antes exames médicos para avaliar o seu aparelho cardiorrespiratório. Use os exercícios todos os dias em forma de esporte como natação, andar, correr, jogar peteca, voleibol, tênis, ginástica aeróbica, etc. Os esportes são muito saudáveis. Procure ter uma postura do sentar-se. No andar, no correr, ou do carregar qualquer peso, deixando sempre a coluna vertebral erecta. A coluna é o sustentáculo do corpo, é o amortecedor do nosso corpo. faça de vez em quando um passeio no campo, olhar os pássaros, as árvores, os animais, respirar um ar puro, vá à praia se possível, sobe aos montes, assista às quedas de água, às quedas de água e entre em contato com a natureza. Veja e sinta a paz que a natureza transmite. Evite pensamentos negativos. Toda vez que você pensar alguma coisa negativa, supere isso com um pensamento positivo. Afinal de contas, nós somos o que pensamos. cultive o bom pensamento e seja vigilante em todos os momentos da sua vida. Procuremos estar com determinados pensamentos ou frases de grandes pensadores como Jesus, como Buda, Gandhi, fazendo-nos elevados e otimistas e transmitindo isto a quantos nos rodeiam. Eu mesmo tenho um pensamento que sempre eu vou e volto e penso nessa frase. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é a força da minha vida e com isso eu me sinto confiante. escolha uma frase toda vez que você estiver em algum lugar querendo pensar alguma coisa boa não tem porque o pensamento não para. Se você tiver um bom pensamento melhor. Leia, mas leia bons livros. Livros construtivos, saudáveis. se você tem uma fé leia livros da sua fé, da sua crença, da sua religião. Também escolha bons livros. Isto te ajuda a melhorar o seu nível de felicidade e conhecimento. Se possível leia um livro por mês. Se não, se você conseguir ler um de seis, seis meses, você está dentro da normalidade. Evite a companhia de pessoas pessimistas. Isso nos atrapalha, nos impregna pessoas revoltadas, inferiores, derrotistas. Procure mudar essas pessoas. dando desconselho. Seja conselheiro, ajude essas pessoas, se possível, se elas aceitarem. fazem, né? O grande fator da educação é a concórdia, é a disciplina, é o equilíbrio, é a boa vontade e, através disso, buscar a presença de Deus em todos os nossos atos. E assim, a fé fica cultivada com amor dentro de nós. Ninguém está livre de pequenas discussões, pequenas briguinhas em família, isso, ninguém está livre. Porque a família é o cadinho da nossa vida, é ali onde nós vamos aprender e ensinar. Muitas vezes, até sofrer, ou fazer sofrer. Então, evite brigas, discussões que não levam a lugar nenhum, nada. Quando começar, pare aí. Somente traz prejuízos para as pessoas que brigam, discutem. Muitas vezes, sem motivo nenhum. Sempre um acordo equilibrado e honesto é o denominador comum para nos fazer felizes, para nos trazer resoluções, soluções para os problemas. Portanto, evite aborrecimento. Antes, um mau acordo do que uma grande demanda. Essa frase eu vi há muito tempo e hoje eu pus ela na minha mente e trouxe a tona. Muitas vezes o indivíduo diz, vou cobrar de você na justiça. que o indivíduo é temoso e não quer ceder de espécie alguma, porque acha que você passou a perna nele e ele então quer ir para a justiça. Tem aquele tipo que tudo é vou te levar para a justiça. Como se a justiça em nosso país fosse uma justiça sim, justiça divina, essa sim, essa vou levar para a justiça divina seria o melhor caminho. Então, quando você quiser parar uma demanda, faça um acordo, nem que você perca no acordo. Eu li em algum lugar ou em algum livro que disse assim, um beijo é melhor que um tapa. Mas um tapa é melhor do que uma indiferença. Evite ser indiferente. Evite tomar decisões no momento de irritabilidade ou nervosismo. Quase sempre vamos tomar uma atitude errada, como está fazendo o comportamento errado. Quase sempre vamos nos arrepender da atitude tomada. Então, nessa hora, onde você está irritado ou nervoso, pare. Para depois, na calma, você resolver. Inúmeras vezes gritamos ou xingamos ou tomamos atitudes rígidas com algumas pessoas. Usamos de ironia e até gozamos de certa forma, dando uma de superior. Estamos dando um castigo tão grande quanto este castigo estivesse um tamanho físico agredindo o corpo da pessoa. Portanto, controle-se. É o melhor meio de evitar-se um dessabor e criar-se inimizades. temos em alguns momentos usado de maneiras que nos agridem. Quando estamos agredindo o outro com palavras, mostrando que fulano ou beltrano tem este ou aquele defeito. Ninguém pode julgar ninguém. Nem deve. Nem devemos. Isto é porque esquecemos dos nossos defeitos. quando nós apontamos o defeito do outro, nós estamos nos vendo no outro. Sejamos mais cristãos, pensemos mais antes de dizer qualquer coisa ou agir de maneira errada. evitemos comentários desanimadores sobre as pessoas. Pessoas que têm mania de sempre citar fulano, mas dizer fulano é assim, é assado. Isso é um defeito grande. Se tiver com vontade de falar dos defeitos do outro, procure imediatamente as qualidades, pois anulará nos seus pensamentos os defeitos que você queria exacerbar. Vamos olhar as qualidades do outro, melhor. Saiba dar ordens. Se você é patrão ou não, seu filho, empregado, qualquer pessoa que você possa ter superioridade sobre ele, dê ordem e se humilhar. Isso é um ato de educação. Educação moral. Não dê conselhos quando no fundo você duvida dos efeitos que estes conselhos poderão causar. Conselhos não se dá de graça somente quando se pede. sempre que pudermos, sempre que a oportunidade surgir, usemos em benefício do próximo um conselho quando a pessoa nos pede. E aí você incentiva, elogia e promove as pessoas. Sempre que me perguntam qual o meio de contermos os nossos impulsos negativos. Eu sempre digo, procure policiar os seus pensamentos, procure vigiar os seus sentimentos, passe a agir de maneira mais correta possível, leia bons livros filosóficos e religiosos para lhe instruir. até livros espiritualistas estão no hall dessas leituras, porque elas, ou seja, eles, os livros, trazem uma substância imensa para a nossa vida. Eu tenho o hábito de ler muitos livros espiritualistas e tenham me dado muito bem, graças a Deus. e acima de tudo, professe uma fé, tenha uma religião, uma crença, tudo em benefício do bem, do seu próprio bem e do bem com quem convive com você. Você não procure acreditar em Deus com muita força e coerência agindo com bondade, benevolência, solidariedade. Estive lendo um artigo sobre um jovem que dizia o seguinte, todo jovem na fase da adolescência que dura mais ou menos alguns anos, que passa por uma crise de fé e que para que esta fé se torne consciente, responsável, deixa que ela vá amadurecendo lentamente. então o jovem não pode a gente impor você tem que ser católico, você tem que ser espírita, você tem que ser evangélico, protestante, ou o que for, deixa que ele escolha, mas dê o exemplo, dê o exemplo, providencie livros apropriados para que fiquem perto dos nossos filhos, ou pessoas que possam orientar nesse sentido, procurem pessoas que possam influenciar os nossos filhos, e ver da gente impor alguma coisa, até se possível incentive ou favoreça adesão a algum movimento cristão aprovado pela juventude, aquele grupo de jovens que passam a frequentar determinadas agremiações religiosas, filosóficas, pois a filosofia da fé, quando bem praticada, é fonte de alegria, compreensão e amor. Eu gosto muito de falar sobre os jovens, né? porque eu fui jovem e passei por essa fase um pouco difícil, né? Aí a gente diz, a gente tem experiência porque nós fomos jovens, então eu digo que o jovem de um modo geral tem que se descartar de várias bengalas ou defeitos ou complexos e até exibicionismos se policiando se policiando a super proteção isso não ajuda. Então a gente ajuda fazendo-se libertar das amarras. pouco mimbo aos nossos filhos, aos nossos familiares, procurando ser mais sociável e menos dependente, ensinando o que a libertagem, a libertinagem traz de prejuízo, usando a liberdade de maneira equilibrada e pensada, mostrando que a teimosia só traz prejuízo também e através das nossas experiências ou de livros ou de pessoas gabaritadas, a gente passar o que a teimosia traz de prejuízo para todos nós. alguns jovens usam da chantagem. Aí a gente vai ensinar o que é ser honesto consigo mesmo para ser também com os outros. Mostrar que a frustração quando não conseguiu algo pode ser superada lutando pelo seu ideal com unhas e dentes de honestidade. Honestidade. Tudo isto são pequenos atalhos, mas na verdade cabe a cada um de nós fazer por si mesmo o melhor. o mais importante é conhecer-se a si mesmo para então conhecer os outros. Amar-se e aprender a amar e respeitar-se respeitando-o. Muita paz. Espero que essas dicas tenham ajudado ou auxiliado em alguma coisa. Antônio caros de Araújo. Muitos Muitos caros de Araújo. Muitos parques